Pessoal, vem ver o brilho do diamante que tem o nosso produto. Vem dar uma olhada aqui. E vamos para mais uma transformação com cimento diamantado da Stone Colors. Por que diamantado? Eu falava perolizado, mas o nosso produto tem os brilhos do diamante. Então, a partir de agora, será cimento diamantado. Vamos começar? O produto, pessoal, ele é pronto para uso. Simples. Produto na espátula. Pega o produto e estica ele na parede. A gente só pega a espatulinha e vai transformando. Tira o excesso. O segredo é tirar o excesso e deixando o produto na parede. Você inclina a espátula e vai fazendo assim. Olha que cobertura do produto excelente. Não importa a cor que você tenha embaixo, a cor bronze tem uma cobertura muito boa. Pessoal, não tem segredo do produto. Não tem certo, não tem errado. Se você quiser fazer assim, 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 vai estar dando já os efeitos. Está vendo? Essa é a primeira de mão. Não se assuste. Mas esse é o trabalho. O maior segredo é tirar o excesso do produto da parede. Tirou. Mais um pouco de produto. Aplica e estica ele assim, ó. Vai cobrindo as falhas que você deixou. Primeira de mão aplicada. É nessa hora que o cliente quer matar o Léo. Pessoal, não fica bonito a primeira de mão. Fica com muita mancha. Mas a mágica acontece. Na segunda de mão, produto na espátula. E agora a gente vai tirar o excesso e vai aplicar a segunda de mão. Olha isso aqui. Olha a diferença de cobertura. Olha as manchas. Depois já vou mostrar as manchas para vocês. Ó. Tira o excesso. Está vendo? Que as manchas você consegue trazer assim, assim. E vai espalhando na parede, ó. Então, pessoal, nunca se preocupe com a primeira de mão. Porque é na segunda que começam a aparecer as manchas e as marcas. Olha a diferença, ó. Vocês conseguem ver? Primeira de mão. Segunda de mão. E agora eu vou começar a fechar a parede inteira e vou decorar para vocês verem. Vão acompanhando. E agora eu vou começar a fechar a parede inteira e vou decorar para vocês.